Celeste que mandou papo, DJ 2D tá mandando pique o Vitor Cayam Na chacara recanto, não se faz de bobinha que eu sei que tu tá gostando E lá na piscina o nosso bonde te empurrando E lá na piscina o nosso bonde te empurrando E lá na piscina o nosso bonde te empurrando Ela olha pra trás e já vem jogando Ela olha pra trás e já vem jogando E lá na piscina o nosso bonde te empurrando E lá na piscina o nosso bonde te empurrando Ela olha pra trás e já vem jogando Ela olha pra trás e já vem jogando Ela dançou da piscina, deixou o bonde golar Dançou da piscina, agora tu vai dar no mar Dançou da piscina, agora tu vai dar no mar Dançou da piscina, agora tu vai dar no mar É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado Celeste que mandou papo, o DJ 2D tá mandando pique e o Vitor Cayam Na chacara recanto, não se faz de bobinha que eu sei que tu tá gostando E lá na piscina o nosso bonde te empurrando Ela olha pra trás e já vem jogando Ela olha pra trás e já vem jogando E lá na piscina o nosso bonde te empurrando E lá na piscina o nosso bonde te empurrando Ela olha pra trás e já vem jogando Ela olha pra trás e já vem jogando Ela dançou da piscina, deixou o bonde golar Dançou da piscina, agora tu vai dar no mar Dançou da piscina, agora tu vai dar no mar Dançou da piscina, agora tu vai dar no mar Tu porra vai E lá na piscina, agora tu vai dar no mar